Foi assaltado quando voltava da escola por volta de 10 horas da noite. Ele lamenta pela falta de segurança na região. Na saída do colégio eu fui assaltado, eu mais um amigo meu, talvez minha esposa e mais outro amigo. Nós estávamos aqui em volta de 10 horas, como foi 10 e 10, nós estávamos a caminho de casa, dois remediantes, chegou, abordou nós com arma e punho e pediram o celular. Eu queria um pouco mais de segurança, não só para mim, mas para todos que estão aqui e voltam para casa. Um pouco mais de segurança, que eu fiz a ocorrência também. Graças a Deus que foi só perda de material, não foi nada grave, não machucou ninguém. Os cerca de 800 alunos matriculados na escola estadual Ari Ribeiro Valadão Filho se sentem inseguros e reclamam da falta de policiamento. A gente foi assaltado na última terça-feira, levaram o meu aparelho, do aparelho do meu amigo. E aqui está complicado, complicado demais. Dos últimos 15 dias a moto, meu irmão foi assaltado duas vezes, levaram duas vezes a moto dele, telefone. Ontem foi o último assalto, na parte da manhã. E aqui está muito complicado, tinha uma polícia em torno de uma a duas horas para chegar. Quando vem ao local... Marília vem direto do trabalho para a escola e precisa pegar um ônibus. Ela acabou perdendo o horário da primeira aula e ficou com medo de voltar sozinha para casa. A rua é escura, quase não tem movimento, muito perigoso. Muitos aqui é menor, vários vão embora de a pé. E não é só aqui, vários lugares aqui. Essa jovem que não quis se identificar, achar melhor nem trazer o celular para a escola. A maioria não costuma não vir com o celular, melhor não trazer. Outros já preferem trazer, porque se não trazer, aí o bandido acaba querendo assaltar e vê que não tem nada. É perigoso, é até outra coisa. O curso da noite dessa escola estadual é voltado para jovens e adultos que não terminaram os estudos no tempo habitual e precisam voltar a estudar. Muitos deles trabalham durante o dia e se esforçam para voltar a estudar. E por conta dessa onda de assaltos aqui na região, eles estão com medo. Eu já pensei em parar de estudar, porque toda vez que você vem, é raramente o dia que você não vê eles querer te assaltar.